É isso aí galera, voltei ó, agora nós vamos falar um pouquinho dos meus quatro meses com a moto ó, a zoia aqui ó, eu parei aqui pessoal, tá no lugarzinho meio afastado, tá vendo ó, pra quê? Faz quatro meses que eu tô com essa moto pessoal, eu vou pôr aqui no link aqui em cima, quando eu peguei a zoia, tá, quando eu peguei a minha Vulcan S, foi um dia emocionante, tá, muita gente conhece meu vídeo, mas tem muita gente que entra aqui no canal que não conhece né, aqui ó, quatro meses com a moto, pessoal, não tenho o que reclamar dessa moto aqui, é excelente, inclusive eu tô precisando dar uma limpada nela né, tá vendo, ela tá meio suja, eu uso ela no meu dia a dia, direto, pra tudo que eu vou fazer, Eu uso essa moto pessoal, é uma moto gostosa de pilotar, entendeu, não tenho o que reclamar, então faz quatro meses que eu tô com a moto, não tive nenhum problema, a moto é econômica, tá, tá fazendo 19.8 na cidade, a moto tem desempenho, tem torque, tem retomada, tem tudo, é bonita, entendeu, ó, vou ligar ela, ó, vamos dar uma volta com ela pra vocês verem Então eu tô fazendo isso, quatro meses com a moto pessoal, nem parece, eu tava com uma Lander, troquei pela Vulcan né, e agora eu tô com essa moto aqui ó, e eu fiz algumas viagens com ela, e eu percebi que o conforto né, o prazer de andar na moto vai, só aumenta, agora eu vou pôr uma bolha, pra poder quando eu for fazer viagens ter, não ter o desconforto do vento muito forte no peito né, é importante a bolha Então eu parei ali, deixa eu dar uma subidinha aqui, nossa, pessoal, tá vendo esse clima seco aqui ó, essas matas tudo seco né, choveu, essa semana tem chovido, a semana que vem esse aqui vai tá tudo verdinho, vocês vão ver que legal Ai ai ai, olha os IP lá na frente, vou parar lá perto, ali na frente tem os IPs, eu curto muito sabe, a natureza, nós né, curtimos bastante a natureza né, nós, o pessoal da Vulca né, o pessoal da Vulca não, o pessoal das customs né, e os motociclistas em geral né, curtem bastante, esses dias puxaram minha orelha aqui no canal Ô Manoel, você tá chamando eu de motoqueiro? Eu não sou motoqueiro, eu sou motociclista, mas não é pessoal, é a força do hábito né, a gente se referencia aí, às vezes não tá fazendo associação a palavra né, mas é os nossos irmãos motociclistas tá bom? Agora melhorou né, aí sim, ó o ventinho, tá pra ouvir aí, tá bem fresquinho, não tá calor hoje, tá gostoso, então é isso aí pessoal, comprei essa moto faz 4 meses, a moto é excelente pessoal, tem conforto, tem torque, ela é bonita, entendeu? Entendeu? É, ela é econômica, tem gente que fala que ela é gastona, não é, é uma 650 né, ela é econômica se for comparar com outras 650 que tem por aí, tá bom? E é uma moto muito assim, versátil né, ela é versátil, tem uma digeribilidade muito boa, entendeu? Então eu não tenho o que reclamar da Vulca, não tenho, eu não vou mais, eu já falei aqui né, que essa moto aqui eu não vendo mais, não vendo, eu posso ter outra, mas vender a Vulca eu não vendo, então é muito bom O seguro da moto é barato, tá bom? Aqui no canal nós temos parceria com a Chase, corretora de seguros, tá vendo? Tô pondo aqui e ela tá no link E aí a Chase tem ofertas boas pra quem, do público custom né, é só entrar em contato aí no telefone que tá na descrição e falar com o consultor ou você fala com o Leonardo mesmo Faz o teste pra você ver se você não vai ter vantagem, tem bastante pessoa que ligou lá, que eu conheço, que veio falar comigo no canal, que obteve vantagens né, então Temos aí, a Vulca então tem o seguro dela, não é barato, ela não é uma moto visada pra roubo né, é uma moto bonita, olha aqui pessoal, esse IP roxo Sabe qual que é a relação do IP roxo com a Vulca? Já que a gente tá falando da Vulca, eu vou falar pra vocês ó, vou parar aqui só pra vocês verem ó Tá vendo esse IP? Olha que coisa linda pessoal, que coisa linda, olha Qual que é a relação do IP roxo com a Vulca? Olha aqui ó, o marcador de RPM, também é roxo É um azul anil né, igual aquele ó, azul anil Tá vendo? É, a Vulca tá em todo lugar pessoal, até no IP Manézinho, de onde você tira essas coisas né? De onde que você tira essas coisas? Mas tá aí ó Tá vendo pessoal? Então tô com a moto É... Moto econômica, o seguro dela é barato né, em relação a muitas outras motos, não é visada pra roubo É assim, confortável, eu vou fazer algumas coisas que eu vou mexer nela ainda né, vou pôr a bolha né Eu pretendo pôr a bolha e o protetor de motor né, de carenagem né, protetor de carenagem Pra poder deixar ela, carenagem não, não tem carenagem nessa moto, é protetor de motor É que eu tinha Lander, chamava protetor de carenagem né, você usava lá, na Lander você usa o... Eu usava o da... Da Coyote né, e tem vários, tem da Coyote, tem da Scam, tem outros né Então eu tô levando o meu pensamento pra aquela questão de ter o suporte de proteção lateral né E lá, lá, você é conhecido como protetor de carenagem, essa moto aqui não tem carenagem, então é protetor de motor aqui Você põe aqui ó, protege o tanque né, então é muito legal Então eu tenho algumas coisinhas pra fazer, mas assim, a manutenção da Vulcan também, das revisões A primeira eu paguei barato, eu acho que foi R$170,00, eu fiz a revisão da primeira revisão Tô indo pra segunda revisão agora né, talvez o valor pode ser um pouquinho mais salgado né, eu não sei Mas a hora que eu fizer a segunda revisão eu vou falar pra vocês Só que a gente tem que saber né pessoal, tendo a consciência que nós estamos falando de uma R$650,00 né E aí tem aqueles custos da moto né, normal Esse negócio do IP, aquela cor lá né, um azul voltado pro anil né, quase um roxo né Aqui ó, o ponteirinho do RPM Nesse manézinho Ai ai, cada uma Então é isso aí galera ó, quatro meses com a moto, com a Vulcan Muito boa a moto, eu ando com o Garupa direto né, meu filho Ele não reclama do banco do Garupa, porque os trajetos que a gente faz na cidade é curto né Então ele não reclama Mas a gente já sabe que uma viagem Não é recomendado você usar esse banco original da moto né É bom você pôr um mais confortável Aí você tem outras opções né pessoal Tem no Pedrinho Banco lá, opções ali pra você poder colocar outro banco com gel A isso e aquilo e de outros fornecedores também Então vale a pena investir né É isso aí Então é isso aí pessoal Olha aqui ó Hoje tá gostoso pra andar de moto pessoal Porque o sol, ele só tá bem leve né Muita nuvem Tem chovido bastante aqui em Rio Preto, na região né Bastante assim né Choveu ontem à noite, choveu ontem ontem É uma chuvinha Não é muito, mas já tá ajudando Pelo menos as queimadas vai evitar Agora não vai ter mais queimada né Agora o solo tá molhado Tá beleza Pessoal, sabe onde que eu tô indo? Mais uma vez Fragrar ali naquela ruazinha Sempre é o passo né Quem sabe eu dou sorte de achar a minha Achar o dono da 883 né Tá vendo ó como tá seco As árvores secou tudo pessoal Olha aí ó Tudo seco Tá vendo? E ai ai O que vamos turma? Vamos passear Aqui nós estamos no pedaço da região do Manuel do Motoqueiros do bairro Aqui nós estamos no meu bairro Aqui é minha área pessoal Conheço tudo aqui Entendeu? Vai fazer quanto tempo que eu tô aqui? Vai fazer uns 16 anos que eu moro aqui 17 Nesse bairro Ou mais Não, faz mais porque meu filho tem 20 anos né E ele já nasce Quando ele nasceu Eu já morava aqui Então deve fazer uns 22 anos que eu moro nesse bairro aqui ó É isso aí Uns 22 a 23 anos Tá vendo pessoal? Tô ficando velho Vou virar aqui Preciso abastecer né Hoje a tarde é É Hora de abastecer a moto Porque ela já tá aqui ó Na reserva praticamente Tá vendo ó Ó Aqui é uma rua pessoal Que agora é uma mão única Antigamente era mão dupla né Tem muita gente que esquece que aqui Tornou mão única E vira aí na contramão Então você tem que tomar cuidado Época de manga pessoal Sabe o que eu vou fazer qualquer hora? Vou pegar minha vulca E vou sair pra catar manga aí na rodovia Em um lugar que tem pé de manga Vou parar a moto E vou pegar a manga É Vixe Eu gosto demais de manga Nossa Aqui ó É nessa redondeza aqui Que o rapaz Ele para a moto na guia Na Sai Aqui ó Na guia né E fica com a moto E aí ele entra na casa E eu não sei se ele mora aqui Ou se tem algum parente Mas eu já vi várias vezes a moto dele aqui Agora não tô vendo mais Tá vendo pessoal? Mas não tem problema Nossa tá passeando de moto né Agora eu vou entrar no meu treinamento Fiz a minha voltinha Pra minha tomada de hoje Quatro meses Casou aí Cavulca S E tá tudo bem Tá bom? Muito legal Documento dessa moto aqui Você paga mais ou menos uns 800 800 a 900 reais Pra fazer o documento dela Aqui no estado de São Paulo E é isso pessoal Não é uma moto cara É uma moto barata Tá bom? Pessoal Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Turma Fui 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 Obrigado.